Oi pessoal, tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu estou aqui para gravar o Natal aqui na casa da minha mãe, porque vocês viram o vídeo lá agora do apartamento, então eu vim passar o Natal aqui na casa da minha mãe. E aí, a Emily, a minha mãe, fez receitas hoje, eu também fiz o tender, fiz o salpicão, gente, a gente juntou as panelas e vai fazer uma ceia deliciosa e eu vou mostrar pra vocês. Ainda falta colocar o frango, mas vem aqui olhar, olha só. Olha só esse tender, que gostoso que está, gente, olha só. Uma delícia, né? Enfeitei aqui e coloquei figo. Esse figo é o que eu ensinei no canal a fazer, está em calda. E eu cortei ele e coloquei cereja aqui. Aí tem o caldinho também do tender, né? Ficou marinando. Está divino, gente, experimentei já. Aqui é o salpicão, olha o tanto de salpicão pra vocês verem como a gente gosta, né? Olha, bem geladinho. Aqui tem a farofa que a Emily fez, que eu já experimentei, está bem gostosa, está com gostinho de picante, gente, adoro. Suco de abacaxi, bastante suco de abacaxi. Saladinha simples, né, de alface com tomate. O arroz, aí abacaxi pra quem quiser comer abacaxi. E aqui nós temos rondelle de presunto e queijo, gente. Olha só que delícia de rondelle. Então a Emily arrumou a mesa aqui, ó, colocou o Feliz Natal. Aí arrumou a mesa aqui, olha só. A mesa que a Emily arrumou, colocou a toalha de Natal, gente, pra gente fazer nossa ceia aqui. Aí tem a árvore. A árvore já está montada aqui também. Bom, gente, então agora chegou o frango. Olha só que frangão, gente. A Emily trouxe o frango, olha. Ai, cheiro gostoso. Vamos levar pra mesa, né? Porque a gente não é bobo nem nada. Meu pai já tá lá na sala, já lá, meu pai já, ó. Tá querendo comer já. Tá com fome, também tô com fome. A barriga tá roncando. Então agora a ceia tá completinha. Ela colocou até a vela aqui de Natal. Ai, pra completar, olha lá o que que tem, gente. O manjar gostoso que a minha mãe a gente fez. Além de ter sorvete também. Então tem muita coisa gostosa. A Emily tá saindo de fininho. Então vou, né, vou esperar aqui começar a servir, né, a gente se servir. E aí eu vou mostrar pra vocês o meu prato, claro, né, gente. Pra vocês ficarem com o quê? Com água na boca aí na casa de vocês. E na próxima ceia de Natal, no próximo ano, você fazer assim, ó, essas comidinhas assim também. Bem gostosa. Tchau. 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 com o cuia pra comer? Vai comer com o que? Agora foi pra cenhar também. Obrigada. Olha que gostoso, gente. Peguei o meu, peguei a menor, que eu tô de regime. Ai, que gostoso. Vocês estão servidos? Hum, vou aproveitar agora, hein? Que delícia. Não sei. Ó, gente, agora vai ser o mental. Tá bem geladinho. Tá gostoso. Tá gostoso, gente, tem pedaço de coco. Ó. Tá uma delícia. Faz tanto tempo que eu não como. Olha. Hum, muito bom. Pulando do Natal, agora vamos comemorar o quê? O ano novo, hein? Tipo, uma pulada rápida aí. Pra vocês verem o que aconteceu aí no meu Natal, o que eu comi de receita gostosa no ano novo agora. Então, vamos lá. Vou começar aqui. Já estamos no ano novo, dia 31. A Emily tá aqui, ó. A árvore ainda tá montada, gente. Só vou montar lá, desmontar dia 6. Ó, tá montadinha aqui. Mudou até de lugar. Tava lá, mudou pra cá. Aí, ó, lá fora o pessoal tá lá fora. O pessoal que eu falo é a minha família, né? Meu pai, meu namorado. Não, na verdade não. Meu noivo, a minha mãe e a minha irmã, só. E as cachorrinhas aqui de casa. Aí, meu pai tá aqui, ó. Dá um oi aí, pai. A Emily, esse ano a Emily resolveu passar de short branco, gente. Comprou short branco. Cheguei aqui, ela tá de short branco. Ah, tá a pipoca aqui. A pipoca. A Belinha correndo. E a Alícia tá escondida lá dentro, porque ela tem medo de fogos. Aqui tá o Lucas. Olá, Lucas. E aí, beleza, pessoal? Aí a gente arrumou... A Emily arrumou a mesa aqui. Tá arrumadinha a mesa. Aqui tinha aperitivo ali de mortadela, mas já se foi. Aí aqui, ó, tamo arrumando a mesa da cumilança, né? Já vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou virar a câmera. Ó, na mesa da cumilança. Ainda faltam coisas pra colocar aqui, mas já vou adiantando aqui pra vocês. Ó, tem esse arroz aqui, ó, com lentilha. Foi feito aqui pela minha mãe e pela minha irmã. Cheguei aqui e já tava prontinho, gente. Uma delícia. Farofinha com linguiça que a minha irmã fez. Olha só essa carne suína, gente. Que delícia. Ah, foi você que fez. Foi minha mãe que fez. Olha só, gente, que delícia. Aqui tem a salada de grão de bico com atum, que eu fiz lá e trouxe. Tá bem geladinha, bem gostosa. Aí tem aqui um aperitivo que a Emily fez também, ó. Ovo de codorna, tomate cereja. E o suco foi eu que fiz. Não foi eu. Ah, gente, corrigindo. Não foi a minha irmã, não. Foi a minha mãe que fez. Ovo de codorna, tomate e tomate em cereja, né? E azeitona. Ela tá assim, ó. Foi eu que fiz. Suco de abacaxi. Aí tem aqui o refrigerante. Ainda falta, né? O restante aqui das receitas que eu fiz panquequinha. Olha, a fruta. Não pode faltar a fruta, né, gente? Mas olha só esse arroz. Que lindo que tá. Tá bonito, né, gente? Arroz com lentilha. Olha. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês no prato depois, que eu sei que vocês vão ficar com vontade. Aí depois tem a sobremesa, né? Vamos lá mostrar a sobremesa, Emily? Vamos lá mostrar a sobremesa pra vocês verem a sobremesa. Que delícia que tá, hein? Ó, gente. Aqui é o pudim que a minha mãe fez. Aí aqui é um pavê, né, Emily? Pavê de? Pavê de limão. E lá em cima é um mousse de maracujá que tem o quê? É a sementinha do maracujá, gente. Olha só que delícia. Três receitas maravilhosas aqui de sobremesa pra hoje, hein? Olha só. Aí eu vou mostrar meu look pra vocês. Essa blusinha que a minha mãe me deu de Natal. Olha só que gracinha. Essa saia que eu comprei, que eu tava louca pra comprar. Tô estreando ela hoje, gente. Saia bonita, né? Olha que linda. Vou usar chinelinho, né? Tava de sapatinho, mas vou usar chinelinho. E é isso. Eu coloquei esse brinco aqui, ó. Bonito. Prendi o cabelo. Fiz uma maquiagem simples, ó. Dourada, ó. Que linda. E é isso, gente. Pra passar o ano novo, que é bem simples. Minha mãe tá de vestida, me manda de shortinho branco, blusazinho. Coisa simples. Tá, eu só tava me suja. Nós estamos aqui em casa. A casa tá com uma blusa amarrada aqui, uma saia. É, uma cama de prancha. Uma cama de prancha. Uma cama de prancha. Mas eu não tenho tempo, hein? Oi, gente. Eu sou a mãe da caça, cozinhando com o Isa. Essa aqui é a minha filha, beleza na cozinha. Sim. A minha princesa. Gente, vai lá conhecer o canal dela. Tem bastante receita também. Aí a gente tá escondida. Ai, Lucas. Não. Ainda é, Emilio, ó. Tá correndo. Corre, Léo. Não, vai até correr, hein, meu filho. E daqui a pouco é a hora da mil lança, né, gente? Eu já tô aqui. Ai, Lucas, vai lançar a balança da cozinha. Vou mostrar pro seu pai. Ele aqui é o seu Luiz. Tá comendo, ó. Já tá florentando? Então vamos lá, gente, pra mesa, que eu vou levar panqueca. Tá super quente. Fipoca, dá licença. Fipoca, tá queimando em a mão. Ai, o que não tá quente, tá quente. Uh, que quente. Ajeita aí. Ajeita aí. Vou colocar panquequinha aqui, gente. Hum, que tá gostoso. Olha, panqueca, quibe de forno recheado. Olha só que coisa gostosa. Olha aqui, tá parecendo um restaurante hoje. Um selfie service, né, que fala? Um selfie service, né, que fala? Um selfie service, né, que fala? Música... Chegou a hora da sobremesa, ó. O pavê de limão, o pudim, gente. Olha que pudim gostoso. E o mousse de maracujá. Então agora chegou a hora de servir e se deliciar com essas sobremesas maravilhosas. Maravilhosas. Música... 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 Música...